Eu tenho mais um vídeo, estamos aqui com a Alec Lota Bêêêêê, o nosso primeiro vídeo do Minecraft Ok, velho, nós estamos no mundo do Alain Boé, que secić do... Nossa, o normal Ah, droga de alain Ah, droga, 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 não consigo, nossa, bem velho, não consigo apanhar esse baú, velho, mas, também não consigo sair daqui, velho, bom velho, fogo, né, velho, bom galera, tá aqui outro baú, não sei o que é, tem pão, tem galha, e tem uma, ah, isso é uma coisa daqui, olha, bom velho, nós vamos numa casa assombrada, velho, é isso galera, olha isso aqui velho, olha, isso é o que mais assusta o mar, nossa, quer ver, nossa, bem, nossa, caraca, moleque, não foi, caraca, moleque, assustou, não, velho, vamos andando, velho, não, não velho, é melhor não andando na montanha russa, Olha aqui o Scraper, nossa, olha aqui o Scraper, nossa, eu não vi, cega, bom galera, agora é roxa, velho, nossa, nós vamos numa casa assombrada, velho, dizem que lá, que há espírito, velho, Mas eu não acredito nessas merda, bom, deixa eu não abrir, deixa eu não abrir naquela casa velho, nossa, e ando bem perdido aqui, Não, essa esposa é uma assusta o mar, oh, já encontrei, está a ver, é aquela merda, vamos lá, bom, Bom, galera, se você não conhece quem sou, sou um youtuber novo, velho, bom, mano, estamos com, nossa, velho, estou com fome, Que merda, eu vou morrer a fome, hum, um pãozinho com a minhoca, que bom, uma bolsa, vai apenas me perder, isso é um, nossa, esposa, imagina, Essa flor já assusta, velho, não podemos correr muito depressa, velho, porque, deixa eu quebrar, galera, aqui estamos, Tchau, 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 tchau.